Já chamou nós aqui, rapaz? Cara, olha o look do... Muito prazer. Prazer é meu. Você é o mítico. Eu sou o mítico. E você é o igão. Eu sou o igão. Os caras estão gastando mesmo, hein? Estreia esse aqui hoje pra vir te ver. Começar logo com essa revelação, então. É um casal sensacional. É o que eles são. Pode até não rolar sexo, mas tem altas trepadas mentais. Promovem sessões grupais, comunicadores natos que são. Botam pra fazer pensar. Vieram de quebradas distantes e não teriam se descoberto, irmãos, se não fosse a internet. Segundo os poetas Pedro Mota, Gueiros e Maria Joana Avelar, eles são feitos da matéria do mito. Manja, tipo o ícaro, que voou alto demais e teve as asas derretidas pelo sol. Como todo mito, eles falam dos valores que a sociedade que os produziu tem. Enfim, trocando as letras e o destino dos heróis, hoje o mito de Ícaro vai dar em ígore mítico. Ígaro, ícormico. Caramba. Em vez de castigo, no entanto, estão sendo reconhecidos e recompensados pela ousadia de planar alto na web. Um é de Belém do Pará, outro de Osasco. As margens da Amazônia, do Tietê e da sociedade. Mas inverteram o curso das águas e abriram canais de comunicação entre mundos apartados. De um barraco de plástico para uma mega empresa, mudaram para poder continuar sendo os mesmos. Sem criar personagens nem forçar a barra de polêmicas artificiais. São os caras que estão fazendo acontecer a juventude e amam vocês. E respeitam muito. Saibam que o trabalho de vocês está muito bacana e chegando longe. de políticos a boleiros, de artistas a ativistas. Todo mundo quer ir até eles, mas eu estou bem porque eles vieram até... A gente aqui pode crer, pode pá. É o podcast mais assistido no Brasil, com quase 7 milhões de seguidores, 60 milhões de visualizações por mês. Que beleza! Vamos celebrar aqui o encontro da web com a TV aberta. Irmanados pelo mais sublime tipo de amor à amizade. Boas-vindas ao casal sensacional! Igor Cavallari e Thiago Marques. Nossa! Rigão e mítico! Nossa, eu estou emocionado, juro! Não, era para botar, tremer nas bases logo, cara! Eu fiquei com a boquinha assim... Fale de chorinho. Tremeu, tremeu o queixinho, né? Nunca alguém falou tão bem assim de mim. É o tesão de fazer comunicação bem feita. Cara, vocês aprenderam aonde? Vivendo. A vida mesmo, porque não tem... E fazendo. É, exato. E fazendo, porque não teve curso, não teve nada. Assistindo você, assistindo Glória Maria, assistindo um monte de gente assim, foda. A gente foi aprendendo, né? Vendo tudo que a gente fazia de errado e fazendo diferente. Para, para! Mas isso, isso. A gente também... Você até deu um gancho para a gente. Mas a gente aprende muito vendo as pessoas, entre aspas, errarem assim. Que a gente fala assim, pô, ali não é um bom caminho, vamos para o outro. A gente vai aprendendo. Esse, para mim, foi sempre o grande lance. Eu ia aprendendo com as outras pessoas, sabe? Tem duas correntes no talk show, no programa de conversa. Larry King, que era um antigo... Morreu já nos Estados Unidos. Ele gostava de não pesquisar nada. De chegar tão ignorante quanto o espectador. E aí fazendo as perguntas que o espectador faria. Que é legal. Já uns outros... O Jô também era meio isso, mas já tinha uma cultura muito grande. Eu já sou uma turma meio CDF. CDF? Vocês sabem o que é CDF? Sim, sim. Crâneo de ferro, né? Essa é da minha época. Na minha também. O Mítico é mais o lance do gringo aí. Tipo, não que ele não estuda, mas ele gosta muito dessa surpresa, né? Você pode até falar disso. É, eu gosto muito disso. Tipo, sempre o Gabriel, nosso roteirista, sempre antes do programa, ele passa as melhores curiosidades. Resumindo o convidado. Eu só boto o olho. Eu não me aprofundo tanto, porque... Mas tem essa pesquisa feita, que é legal. Tem que ter. Eu acho que tem que ter. Eu acho que o convidado se sente respeitado. Você me emocionou aqui. Juro. Eu me emocionei mesmo. Eu fiquei procurando um ponto fixo aqui pra não chorar. Ih, cara, o que voou? Ih, tem umas coisas que eu nem entendi, mas eu falei, deve ser bom. Escuta. Mas tem uma coisa que me parece que é o estilo de vocês, que é abrir o coração, que aí você dá condições da pessoa abrir o coração também. Vocês dão um exemplo. A gente, eu gosto disso. Eu tento sempre, às vezes o mítico pergunta, né? Como é que a gente vai furar esse, quebrar esse gelo? A gente teve um papo com a Laura Miller outro dia e eu já cheguei e me expondo. Eu falei, ó, aconteceu essa situação aqui, pra galera já ir ficando à vontade. Porque se eu sou o cara que tô lá de frente todo dia e todo mundo me olha com respeito, e eu fui o cara que iniciei isso, pô, todo mundo fica à vontade. Então você foi lá e fez uma consulta com a Laura Miller. Foi. Tô com um problema sexual. A gente achou que ele tinha quebrado o... Ah, vai contar essa. E aí isso viralizou, saindo em notícia hoje. E saiu? Foi ele? Eu falei, olha a notícia que sai da gente. Pica de bumerangue. Por que que não vai sair que a gente tá num bial? Mas eu acho que é isso. Mas tá tudo bem? Tá tudo certo, não aconteceu nada, foi só um barulho alto. Mas o que você tava falando, eu acho que é isso, a identificação. Eu acho que... E ontem a gente tava num evento super importante, que a gente recebeu tanto carinho e viu a gente sendo citado no palco sem... Sabe? Sem saber que a gente tava lá, a galera citou a gente no palco. A galera citando a nossa comunicação como uma nova comunicação, uma parada da hora. Gente, eles tão usando a gente como exemplo. Esse carinho todo. E eu falei, Igão, sabe o que que é mais da hora? A gente tá sendo só nós mesmos. A gente, quando faz TV aberta, a gente fala pra um universo muito aberto. Muito amplo. A gente meio que tem que falar com todo mundo, porque a gente não sabe exatamente com quem tá falando. Vocês na internet, vocês podem saber melhor. Quem é o público de vocês? Vocês têm esse estudo? A gente sabe que é o nosso público. Com quem vocês tão falando? São mais jovens, de que sexo, essas coisas. Não, ó, se for pegar no dado, no dado mesmo, hoje é mais masculino, né? Mais, tipo, 60... Acho que feminino é uns 26%, o pessoal pode até confirmar. E o masculino é maioria. Mas o lance que a gente sentia, que quando a gente só fazia o nosso YouTube, era mais molecada, era mais gente que tava ingressando na escola, assim, 14 anos, no ensino médio, né? E aí agora a gente percebe que, tipo assim, tem muita gente da nossa idade, tipo, já adulto, mas tem muita molecada também. Tá muito amplo agora também. Tá ficando amplo. Só que a gente percebe que o público periférico, o povo que trabalha ali no dia a dia, o porteiro, o motoqueiro, sabe? A diarista. Essas pessoas são as pessoas que, quando vê a gente, são as que mais dão carinho. São as que fazem questão de fazer barulho, de abraçar, sabe? Mas hoje em dia tá vindo, sabe, aquela mãe que vem e pede aquele com um olhar brilhante. Manda aqui pra minha filha, meu filho sabe, ele fica assistindo vocês o dia inteiro, agora eu assisto vocês, porque meu filho começou. Então, tipo assim, tá... Bem mesclado. Estamos conseguindo conquistar os papais e as mamães também. É, de certa maneira, vocês estão crescendo e aí o público cresce junto. Vai amadurecendo junto. Mas o que eu acho que tá acontecendo mesmo de verdade é que a galera tá entendendo o que a gente quer fazer, o nosso discurso, assim. E o que é que vocês querem fazer? O que a gente quer fazer é o lance de, tipo, falar mesmo, que sempre a gente... O pessoal fala assim, ah, as minorias, são as minorias. E eu não gosto desse papo porque somos a maioria, no caso, entendeu? A gente, somos em maior número mesmo e a gente fica, tipo, só olhando, às vezes... Eu sei que a gente tá na TV, mas a gente, por muitas vezes, olha a TV e vê um padrão inalcançável, sabe? Vê aquela pessoa loira do olho claro e aí você vai olhando pros seus amigos na quebrada e aí você fala, ninguém é assim. Então, o meu rosto do mítico, se a gente se olhar, você fala assim, pô, o meu rosto do mítico não é o que imprime na TV, o que imprime no teatro, o que imprime naquele banner bonitão na revista. Agora é. Então, e agora é? Está virando. Você tem índio na sua ascendência? Tenho, tenho, tenho. Eu sou de Belém do Pará e a parte da minha avó ali, ali de São João, interiorzinho Mais do seu pai, né? É, o pessoal é bem índiozinho, sou índio. Você come tacacá com goma ou sem goma? Porque eu só como sem goma. Cara, sem goma. Eu não gosto ali, desculpa meu Pará, mas aquela goma ali no finalzinho. Eu adoro, adoro tacacá, mas a goma eu dispenso. Preciso ir no Pará. Você nem sabe o que é isso, né? O tacacá, ele me explicou, mas a goma eu imagino que seja algo mais grossinho ali no final. No final, é. Tipo a nata do leite. É a goma da própria mandioca, né? Que depois endurecida vai dar no polvilho. Porque a mandioca dá pra 300 coisas, né? Não, mas eu não fui comer tacacá, mas você também não foi ousar comer hot dog, então tá tudo certo. É verdade. Falando, vocês estão num grande momento, mas eu vou mostrar um grande, grande momento do podpá. Tenho certeza que talvez o maior, se não, tá no top 3. Antes de começar a falar, a gente fez o nosso primeiro podpá e eu acho que em poucos minutos do nosso primeiro episódio do podcast a gente trocou uma ideia. Profetizamos, hein? A gente profetizou, cara. A gente perguntou quem que seria, assim, o... O grande, o grande, a grande peça. É. E a gente falou ele e hoje o homem tá aqui. Manobral. Como é que você tá? Você é louco, desongeado. Pô, depois de uma dessas eu tava me sentindo filha da puta. É uma onda. Pô, a primeira vez que eu ouvi vocês falarem tem uns seis meses, eu acho, um ano. Talvez mais. Mas... A gente falou no nosso primeiro episódio que foi dia 28 de setembro de 2020. Um ano e meio. Minha rede foi invadida, né? Tem que ir no Pó de Pabral, cadê a humildade, pá? Cadê a humildade? Não, aquelas ideias, né? Eu nem respondi, porque eu mal pego na internet direito, né, mano? Eu querendo dar um salvão e tal. Não, não, o melhor momento é pra um buscar. Demorou, né? Pra gente se trombar, né? Eu acho que foi no momento certo. Que isso, falando no momento certo. A gente tá conectado. E vocês falaram no momento certo, no momento certo. Juntos no momento certo. O Mano falou que foi a melhor entrevista que ele já deu. Por que será que ele disse isso? Vocês entendem? Ele explicou pra gente no dia, quando a gente foi no podcast dele também, e, pô, ele tava explicando que foi onde ele ficou muito à vontade, onde ele conseguiu conversar e foi leve. Porque o que a galera sempre espera dele é criminalidade, falar de... Papos mais sérios, né? É, não, e sempre olham ele também com esse lado mais discriminado também. Tipo assim, vai falar de periferia, vai falar de bandidagem, vai falar de rap, vai falar não sei o quê. E ele não é esse cara. Ele é um cara alegre, ele é um cara do futebol, da zoeira. Ele chega, ele brinca com a gente. Ele tem muita ideia pra trocar. Tanto que no dia que viralizou vários cortes, ou várias fotos dele gargalhando, e os comentários na internet, caraca, primeira vez que o Mano Brown rindo, olha o dente do Mano Brown. É raríssimo mesmo ter uma foto dele sorrindo, vocês fizeram o cara gargalhar. E quando eu fiz uma piada assim, e ele riu, nossa, eu tô fazendo o Bial rir, mano. Ô, o Mano Brown rir. Sem querer. Sem querer, eu fiz o Bial rir, mano. Mas, escuta, você falou três horas e meia, né? Três horas e meia. Eu acho que isso é muito diferente. Por exemplo, esse programa vai ter o quê? No ar, 35, 40, 45 minutos. Depois de uma hora, duas horas de conversa, a pessoa baixa todas as guardas, né? Baixa. Baixa. Mas você vê, ele começou com a guarda baixa. É verdade. Ele já começou, tipo assim, pô, tava me sentindo um filho da puta. Porque, pô, a galera se chega no podipar, é um clima... Eu não sei explicar o que acontece, mas todo mundo fala assim, o que vocês têm? Que é que eu fico à vontade. Eu falei, ué, eu te trato normalzinho. Você chega, quer tomar uma cerveja? Quer beber alguma coisa? Fica à vontade. Tem comidinha? Brinco já? A gente já vai descontraindo. E chega no papo, eu não... Tipo assim, não tem aquela... Óbvio, né? A gente percebe a galera nervosinha, às vezes, um pouco. Tem, né? Mas a gente conversa e fala assim, pô, calma. A gente não vai falar de polêmica. A gente quer bater um papo. Quero conversar sobre você. E é isso que acontece. E como é que você explica que a polêmica é muito buscada por todo mundo, achando que o que dá like, o que dá audiência é a polêmica? Porque vocês contrariaram isso. A gente fugiu disso porque a gente viu que a polêmica, quem vive de polêmica, além de chato, tem que ficar buscando polêmica toda hora. E a gente foi ao contrário disso. A gente falou, mano, vamos buscar cliques de coisas boas, mano. Vamos exaltar essa galera. Vamos mostrar o que eles têm de bom. Como que eles chegaram onde eles estão hoje. Eles devem ter muitas histórias. A gente lembra que a gente falava assim, mano, às vezes o artista não quer falar de relacionamento, não quer falar de coisa. A gente já chega até a dar risada. E a gente fala, mas nem a gente quer saber disso, sabe? A gente quer saber de outras coisas. Eu acho que saber de relacionamento dessas coisas é em outras redes. Pode ir para nunca, foi isso. Ah, isso eu tenho orgulho de dizer que temos em comum. Acho que aqui ou que as pessoas que vêm para cá não têm o direito de constranger ninguém. E outra coisa que é diferente, uma conversa não é uma entrevista. Uma entrevista você tem alguns interesses. Você está ali... A conversa é um lance desinteressado. É o gosto da conversa pela conversa. A gente tem, óbvio, nossos interesses ali. Mas, tipo, nunca busca na polêmica. Nunca, nunca, nunca. Porque a gente vê essas polêmicas em Instagram, em notícias, e a gente olha e fala assim, ah, noticiaram isso? É, são características e, às vezes, alguns vícios do jornalismo. Mas tudo se transforma. Quando o presidente Lula foi, de quem foi a ideia de transmitir na mesma hora da live do Bolsonaro? Foi dele ou de vocês? É, não, é o nosso horário. Sete da noite. Sempre foi. Por acaso? Por acaso. Eu acho que foi o Bolsonaro que falou, opa, vamos fazer. Vamos fazer a live em cima. Vamos, vamos bater. Vamos bater de frente. Não sei, deve ter sido. Aí vocês deram uma surra, né? Deu um cacete. Porque vocês não sabem da fama de vocês, porra. Pessoal, Lula, você tem que notar, não pode bater. Foi isso que falaram? Porque tem um tal de igão, um tal de mitico, que foi bom. Os caras estão... Falei, pô, então eu vou lá. Aí disseram que vocês falam muita bobagem, que falam muita coisa, que o que menos interessa para vocês é ficar discutindo coisa muito séria. Então eu falei, é lá mesmo que eu vou me encontrar. Ah, então hoje aqui você vai falar umas bobagem? Depende da pergunta. Mas fácil que a eleição, né? Porque a eleição foi... Nossa, pelo amor de Deus. Por que que Jair Messias nunca foi ao Pá de Pá? Não é lugar para ele ir lá. A última vez que eu respondi isso, foi ameaçado de morte. Porque as pessoas ficam... Agora não, por causa desse nosso posicionamento. Mas as pessoas, às vezes, me trombavam na rua ou na internet. Pô, você precisa levar tal, você precisa fazer tal. Mas as pessoas esquecem que, mano, para sentar na nossa mesa, nós temos que querer. E eu falei assim, cara... É o nosso programa, né? E eu não sou obrigada, né? Foi porque eu levei o Lula... É como se fosse a casa de vocês. É a nossa casa. É uma extensão da minha casa. Eu fico mais lá do que na minha casa. Acho que eu fico um pouco mais na minha casa só porque eu tenho um lance de dormir. Mas o... É, né? Tem esse lance aí. O cara dorme. Mas o papo mesmo é porque a galera até pegou no nosso pé e pega até hoje e fala assim, ah, mas e a democracia? E o lado democrático? Só que, tipo assim, beleza. Eu entendo. A democracia, acho importantíssimo. Tem que ter... Só que eu não vou levar um cara que tem falas não democráticas, entendeu? Que tudo que ele prega mata o meu povo. Me mata. Então eu não quero ele lá. E ele não vai lá. E é isso. E ponto. E não tem mais o que falar, sabe? Falar em seu povo... Quantas garrafas durou a conversa com o Jonga? Nossa! Nossa, sim! Foi o quê? Whisky, cerveja ou o que foi? Tudo, foi tudo. Cachaça teve também. Foi tudo. Brindar com água faz mal. Então, Paulo, se puder... Por gentileza. Por gentileza. Nossa, mas já sim. Pra gente brindar e já começar... Brindar com água faz mal. Pra gente falar, né? Sobre a vida. Você gosta de beber e falar? Não. Quantas horas foi hoje o episódio? Mano, foi muito. O cara é craque. Ele é maravilhoso. Ele gosta de tomar uma também. Mineiro, né? Pois é. Mineiro é bom na... Na cachaçinha. A gente ficou muito maluco aquele dia, né? Eu gritava pra acabar no final, porque eu não tava mais aguentando. A gente queria acabar pra continuar bebendo. Sim. Mas esse é o lance também. O pó de pá também é o lugar disso. Da galera ir lá e descontrair, virar o caralho lá. E aí, eu sei de uma repercussão que teve desse pileque que vocês tomaram com o Djonga. Queria te perguntar, Médico, existem perguntas bobas, perguntas idiotas? Acho que não, mano. Ah, amor. Não existe. Só existem respostas bobas e idiotas. É, porque às vezes eu até faço pergunta e às vezes eu tenho que avisar pra audiência. Eu sei a resposta, gente. Eu estou fazendo a pergunta porque eu quero ouvir a resposta da pessoa. Entendeu? Então, às vezes, a galera acha que a pergunta foi idiota, mas a pergunta, ela foi feita esperando, tendo uma expectativa que o entrevistado, né? Quem tá conversando comigo, que vai... Ele vai... Eu quero que ele fale sobre aquele assunto, entendeu? Então, tipo, é isso. Eu aprendi essa na Inglaterra. A gente faz um jornalismo agressivo, né? E eles falam, não existem perguntas indiscretas, só respostas indiscretas. Então, quando eu tinha que fazer uma pergunta bem, aí eu me lembrava disso e... E fazia? Faço. Mas eu acho que indiscrição, eu não... Mas, assim, uma pergunta boba que pode render uma resposta ótima, por que não, né? Ah, sim. Essa é a ideia, né, cara? Tem muita gente hoje em dia que gosta de flacrucizar a vida. Então, por exemplo, internet é contra a TV aberta. Globo contra... Vocês trabalhariam na TV aberta, tem vontade? Viriam pra Globo? Eu assino o contrato agora. Eu trabalharia. Opa! Vou falar uma visão que eu tive e eu vou deixar registrada aqui. Eu falei isso pro Miguel uma vez. O Mítico é meio chamando. Às vezes eu tenho umas paradas e elas acontecem. E aí eu falei pro Miguel há um ano, sei lá, dois anos atrás. Eu falei, eu tive uma parada, mano, eu vejo a gente na Globo. Não vejo imediatamente ainda, porque a gente tem que amadurecer muito, vamos trabalhar, vamos mostrar serviço. Tem muito caminho pra parcourir. A gente tá trabalhando tanto que a gente tá construindo a nossa emissora. Então, vamos mostrar, mas eu vi a gente na Globo. Eu te falei isso, né? Falou. Eu vi a gente na Globo. E é uma pretensão, cara. Não tem por que mentir e fingir que não. Sabe, tipo, a maior emissora do país, uma das maiores do mundo, e eu comunico, o Mítico é comunicador, por que não querer estar aqui num lugar onde a gente vai alcançar mais pessoas, num lugar onde eu vou ser mais visto, mais ouvido. E aí, o meu papo, que eu acho tão necessário, o papo do Mítico, que é tão necessário, vai chegar em mais pessoas. E não... É que tinha o lance quando a gente começou meio da anarquia. A internet, a gente faz o que quer, não somos contra, aos quadrados que nos colocam. Mas a gente foi entendendo que dá pra fazer muitas coisas, sabe, a quatro mãos. E fazer. Sabe o que vocês estão fazendo? Em vez de sair da zona de conforto, vocês estão aumentando a zona de conforto de vocês. Isso dá um medo, hein? E aí... Ó, a Mauri, depois os meninos vão passar aí pra discutir o salário. Não tem coragem. Olha só, vocês querem desafios, assim como pra mim também é um desafio falar a linguagem na internet. Quando eu acerto alguma coisa, eu... Fica felizão? Adoro, fico felizão. Quem me falou primeiro de vocês foi meu filho José, já tem um tempo, agora ele tá com 21 anos. Ah, novinho. E ele faz também audiovisual, cinema. Escuta, é... Mítico, teu pai é músico? É, meu pai é músico. Como é que é... O que que é o instrumento ele toca? Cara, e eu fui refletindo recentemente, eu falei, meu pai é músico, eu fico entrevistando as pessoas e fico perguntando, se a família é música, não sei o quê, por que que você, desde pequeno, me envolvendo com músico, quer essa paixão música, eu falei, porra, meu pai é músico, meu pai é trombone. Ele toca, meu pai é trombone. Como é o nome do seu pai? Trombone. Meu pai é o João. João trouxe trombone. Importante grupo de teatro. Meu pai é um trombone. Meu pai toca trombone, mas hoje em dia ele é maestro também. Ele é aposentado. Mas a carreira dele ele fez em bandas militares, foi isso? Sim, sim, sim. Ele é da banda militar, então a minha vida inteira, como eu sempre falo, eu mudei e morei em diversos estados do Brasil porque é militar, né? Transferência. Só que ele é militar da banda de música. Começou tocando trombone e depois ficou... E essa experiência de morar em vários lugares deve ter te formado PHD em Brasil, né? Ah, sim, cara. Sim, sim. Eu acho que isso acaba agregando muito no que a gente faz hoje no Podpá, né? Porque eu morei em Minas Gerais, morei em Espírito Santo, morei no Amazonas, morei no Pará, na Colômbia. Morei na Colômbia. E isso eu fui aprendendo várias culturas, várias espanhóis. Ah, um pouquinho de espiritismo. Ah, um pouquinho de espiritismo. Bom, e o Mítico também, o lance dele, eu gosto muito que ele faz isso porque eu também gosto de fazer isso, de evidenciar muito o lugar de onde ele é. Sou do Pará, eu sou do Pará, eu sou do norte do Brasil porque é um lugar tão grande, dos maiores estados do país e a gente... É uma cultura toda. Cara, eu não acredito que você não conhece Belém. Não conheço, conheço só Manaus. Belém é a cidade mais legais do mundo. O que você achou legal lá? Cara, primeiro eu acho que é a vanguarda da civilização. Falam que a vanguarda da civilização é Paris, pra mim é Belém porque aquela cidade, se todo mundo saísse, dez anos depois a floresta tinha tomado a cidade. E tem uma gente bonita, inteligente, uma vida cultural. Você foi ali no Perupezo ali? Como se foi? Não, e como se come bem, né? Sim. Como se come bem? Eu gosto da cultura deles de vestir, vestimenta. Muito o lance do carimbó, essas paradas assim. Também tem. Eu pago o pau. Porque tem uma coisa que chega ali pelo Amapá, chega uma coisa do Caribe ali, um Brasil que mistura ali pra cima. É uma delícia. E é um Brasil que fica oculto muitas vezes. Então por isso que é muito do caralho quando ele fala eu sou de Belém, eu sou de lá, e fala de como era a parada dele. Porque a gente, pô, eu sou de São Paulo, mas tem tantos já de São Paulo falando, sabe? Não, mas Osasco é uma grande cidade nordestina, né? É. Meu pai é paraibano. Aí, mano, isso é verdade. Meu pai é paraibano, de uma pessoa, e a minha cultura inteira eu cresci ouvindo forró, música do norte também pra caramba. Então eu tô inserido na cultura nordestina, seja da culinária, seja da ouvir meu pai falar, e minha mãe também pegar. Ele tem sotaque. Meu pai tinha, mas ele perdeu bastante. Só que todo mundo que é amigo dele, todo mundo que tá em volta dele, a família dele daqui, que tá aqui, né? É muito nordestino, é muito arrastado esse sotaque que eu amo. Antes de mostrar o primeiro encontro de vocês juntos na web, rapidamente, como cada um começou na web? Você começou antes? Eu comecei antes. Você começou antes fazendo? Comecei em 2011. Não foi por querer, assim, tipo, eu fazia uma faculdade, eu precisava mostrar um jogo para os meus amigos. Pedagogia. E aí também não queria fazer. Eu fui intimado a fazer e amei fazer. Mas aí também o canal eu criei para eu mostrar para a galera da minha faculdade um jogo online, grátis. Só que a galera não... Naquela época a internet era difícil, a galera não baixava jogo. Eu falei, baixa. Gravei, mostrei para a galera da faculdade, a galera falou, mano, ficou muito engraçado esse vídeo. Gravar mais. Aí eu comecei a gravar esses jogos, esses jogos comecei a crescer, comecei a aparecer nos vídeos e fui. E o Igão, você descobriu como? Ele fazia o quê? Você fazia o quê, Igão? Igão, eu conheci ele, ele nem tinha canal, nem trabalhava na internet. O meu melhor amigo é o Júlio Cossiello, que já faz vídeo desde essa época junto com o Mítico, mas não junto, assim, da mesma época só. E aí o Júlio sempre me chamava para participar dos vídeos. Eu criava junto com ele os vídeos, algumas coisas e tal, ajudava, pensava junto com ele ali. Então eu estava sempre inserido. Então a galera, a comunidade da internet já me conhecia. Então alguns youtubers que faziam também, já sabiam quem eu era, mas eu não fazia para mim. Até que todo mundo ficava, mano, você tem que fazer, você tem que fazer, isso é engraçado. E eu achava que, tipo, não era para mim. Ou que se eu fizesse, eu ia estar só surfando uma onda que era do meu amigo e não a minha onda, sabe? Então eu ficava mais na minha e isso desde 2011 até 2015, quando eu decido fazer, porque eu fiquei desempregado, fui mandado embora. E aí eu falei assim, não, vou fazer. E comecei a fazer desde o primeiro vídeo, porque a galera já me conhecia, já deu muito certo. Hoje eu quero começar de um jeito diferente, hoje eu quero começar o vlog de uma maneira mais contraída, passar uma mensagem para vocês, viu? Então hoje a mensagem que eu tenho aqui é a amnésia, é tudo aquilo que... Aquilo que... A necessidade é a mãe da invenção, né? É, tipo isso. Então olha só, a conexão Belém-Pará, vamos ver aqui um dos embirões do Podpá, quando o Mítico foi participar do quadro no canal do Igão. Ah, eu tô nervoso, eu sempre quis participar do de frente e do de costas. Eu acho muito top, o... Jair. Mítico, tem que pôr o óculos. Nossa, mas vou parecer o Tartarona Ninja, velho. Aí, chega, galera. Olha aqui pra fazer a câmera. Mano, muito feliz de ter você aqui. Meu feliz é meu, mano. Prazer é meu. Meu feliz é meu. Tô muito feliz, cara. Cê sabe que a gente se conhece há bastante tempo. Só isso mesmo. Agora, sério. Cê chegou a conhecer o Vampeta. Eu lembro que você era louco pra conhecer o Vampeta. Queria te perguntar, isso é uma coisa séria. Cara, você parece o Jô Soares da favela. Cara, o Jô ficaria muito feliz de ouvir isso, viu? Tenho certeza. Foi nessa entrevista, eu vendo a atuação desse meninão aqui. Juro, juro, juro. Ele ali com o roteirinho perguntando. Mas aí, no meio... Mas você se prendeu que eu tava com piadinha escrita. Isso, no meio do episódio eu falei, Gão, acabou. Eu falei, Gão, você é muito bom nisso, cara. Você é muito bom nisso. Que isso, irmão? Esse programa ficou muito foda. Tanto que ele lançou em um dia, deu um milhão de acesso esse vídeo. E a galera viu que eu e ele tinha essa conexão. Química. Essa sinergia. Que a gente nunca tinha experimentado. A gente nem sabia. A gente não sabia. Mas pra valer, vocês se juntaram por causa da pandemia. Foi pandemia. Na pandemia. O Mítico ouviu essa oportunidade e me ligou. E aí, por conta desse papo que a gente teve no meu canal, ele falou assim, Gão, depois desse vídeo aí eu tava querendo já... Você pode até contar melhor. Ele já tava querendo. Eu queria fazer um podcast que eu vi que a cena tava crescendo muito. E eu falei assim, cara, eu acho que... Eu sempre procurei na internet, né? Dez anos de internet. Você sempre fica buscando a fórmula certa. Você tem que acertar na internet. Você renovar. Tem que se renovar muito rápido. e aí eu falei assim, cara, eu acho que é essa parada podcast. Eu participei do flow lá do podcast. Eles falaram que eu mandei bem. E eu falei assim, cara, então se eu mandei bem participando, eu acho que eu consigo ter um. Eu só preciso achar alguém. E aí eu fiz no Instagram, né? Na minha rede social uma pergunta pra galera. Gente, eu quero ter um podcast. Vocês me falam uma dupla que vocês acham que ia ser da hora? Aí na hora, igão, igão, igão por causa desse vídeo. Aí eu... Puta, é isso, mano. É isso. Aí eu fui, chamei o igão. Só que o Mítico sempre foi uma dupla improvável pra mim. E eu pra ele, pô. Se eu fosse naquela época, se eu fosse pensar em alguém pra fazer algo, não ia bater em você. E ele nem em mim, pô. E o nome pode par? Quem deu? Foi junto com a minha namorada da época, né? Hoje eu sou solteiro. A gente tava conversando assim e eu falei, amor, eu precisava muito do nome, porque eu sou muito esse lance com o nome. Eu preciso acertar no nome. Não, no meio dele... Rápido. No meio dele fazendo isso, eu chamei ele e falei, igão, eu quero fazer um podcast. Eu tô vendo que você tá cheio de projetos. Não sei se você vai topar, mas me avisa aí. Aí na hora que eu tirei o celular, eu falei assim, mano, ele vai enrolar, não vai dar certo, mas enfim. Aí ele volta com nome, com cor. Voltei com nome e com a logo pra ele já. Tipo, mano, tô indo atrás, tá aqui, ó. E aí eu conversando com a Rafa na época, eu falei, amor, eu preciso muito do nome. Algo que seja muito nosso, característica, talvez uma gira, tipo, pode... Aí ela pode, pá! Aí eu, nossa! É isso, agora! Rafa, você tem que pedir royalties pra esse cara. Não fala isso! É o fim dos tempos, né, cara? Não fala isso! Não, mas ela foi peça fundamental e é até hoje, né? Com certeza, mano. Ela trabalha com a gente até hoje. Que legal. E aí eu falei, nossa, esse é o nome, esse é o nome, esse é o nome. É um nome muito bom. Escuta, vamos ver o primeiro lado místico, mítico, quando veio de Belém pra São Paulo. Nossa, inacreditável isso. Minha residência, tá ligado? Vocês vão acompanhar toda a evolução. Porque aqui não é youtuber playboy não, tá ligado? A gente é correria, a gente trabalha, velho. A gente pinta a nossa própria residência. Tá ligado? Não é não? A fontes. A fontes. Esse daqui é a fontes pintando meu barraco. Tava com outros leites, hein, mítico? Tava. Bom, já deu um trato aí, né? Essa aqui é só o que vocês vão ver ainda do barraco de plástico. Não pode ver mais nada. Não, só aqui. Isso aí, cara, era muito legal. Isso era cenário? Não, era minha casa, né? Era minha casa mesmo. Essa casa, isso aí tudo é a casa dele completa e a parede de trás era de isopor. É. Tá. Isso é bizarro, que quando eu fui... Não, e a gente já tava muito conectado. Quando batia um vento ali... É, era isopor porque quando é muito calor ele dava uma segurada na temperatura, né? Então não deixava ficar muito quente lá dentro. Mas o engraçado daqui nessa época eu vendo ali o jeito que eu levava a vida num jeito bem-humorado porque eu botava na minha cabeça que aquilo ali era uma fase. Eu falava, mano, é uma fase. Eu filmava os ratos, eu filmava as coisas, eu me filmava dando mal, eu me filmava... Mas o bizarro é que eu mesmo mais novo que você, você já tinha 25, você tinha, me parece, a minha idade. Eu tinha 19, então eu era novinho e eu olhava ele com convicção. Eu tinha certeza que era uma fase porque você passava isso pra mim. Com a convicção dele. Confiança, né? Confiança total. Ele escrevia na parede, tipo assim, eu vou lançar um carro, eu vou ter minha casa e já tinha tudo o nome, já tinha o nome do carro, já tinha o nome que ele ia dar na casa e eu achava isso bizarro. Eu olhava e falava assim, mano, foda. Porque eu vi ele realizando, você foi um dos primeiros a realizar que você era o mais velho. A gente pode definir a parceria de vocês, você, Igor, ser o cara mais técnico, mais empreendedor e ele o cara mais do improviso, mítico mais do humor, do improviso? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E eu acho que eu também estou querendo virar muito esse outro lado aí que é mais do Igão. Eu ia falar isso, mas os dois fazem as duas coisas muito bem. Mas e também, é isso que eu ia falar, eu estou querendo muito ir pra esse lado e o Igão também é muito desse lado aqui. Então, às vezes, quando o Igão está atacado, bobagento no programa, eu amo. E às vezes eu estou bobagento no programa, às vezes eu estou mais... O que é estar bobagento no programa? Está solto. Está soltinho. Papo curado. Mas vem cá, conforme cresce o lance, a responsa cresce também, vocês estão falando menos besteira ou estão encarando assim mesmo? Ah, eu bastante. Eu diminuí bastante. Não, mas o lance é que, tipo assim, a gente toma cuidado com o que fala, porque... É, porque eu falava demais também. O microfone é uma ferramenta... Ao mesmo tempo, isso também era um encanto, né? Falar coisas... É, o meu medo é esse. Você tem que ficar, né? O meu medo é esse. Eu estou amadurecendo, ficando mais velho, eu já estou começando a refletir e falar isso aí, não é mais legal não. A fama de vocês é que vocês só dizem a verdade. É mentira? É verdade. Mas... Eu tremei aqui. Não, a gente conta umas mentirinhas, mas nada que vai ferir também. Mas o lance é que, tipo, a gente tem muita responsabilidade. Eu acho que está muito equilibrado o lance de, tipo assim, de ser descontraído e de ter a responsabilidade. Porque também, se ficar só na descontração, é ruim. E tem que... Cara, a gente vai fazer uma... Vai dar uma pó de parada para ir para o intervalo, para faturar o comercialzinho. E depois a gente vai mostrar com inédito e exclusivo uma faixa do EP do Igão, cara. Ah, que da hora! Que vai se lançar como MC, MC, já, já, em instantes. Bem-vindos de volta a nossa conversa com o Mítico e Igão, criadores do podcast vitorioso Podpá. Que isso! Vem cá! Eu sou carioca, eu soube que vocês estiveram na Rocinha. A Rocinha é uma cidade dentro da cidade. É um país, quase. É, um país. Parece que é um mundo. É um mundo. É um mundo. É incrível aquele lugar. Eu tive amigos ali. Bial, que legal falar da Rocinha aqui. Foi encantador. Foi encantador, porque a gente tem muito um preconceito já com as comunidades do Rio de Janeiro e a gente foi lá com um amigo nosso. Com medo. Não, a gente chegou... Pô, quando a gente vai vendo as pessoas e aí você vê que as pessoas são iguais a você, o medo some. Você não tem medo. Você teve medo? Em algum momento, sim. No começo, né? Fez um momento ali que eu falei, gente... E aí, o que que fez passar o medo? As pessoas falaram assim, calma, tá com nós, tá em casa, sejam bem-vindos. E realmente a gente se sentiu em casa e foi maravilhoso que a gente foi lá em dia de baile. Ficamos latindo um ontem. Que delícia, eu voltaria... Você pode voltar agora que você tá com o seu projeto. Qual é o projeto do EP? As composições são todas suas? Qual é a parada? O lance é o seguinte, Bial, eu tenho vontade de cantar assim já tem muito tempo porque eu sempre achei uma maneira maravilhosa de se expressar e eu era muito focado no funk assim no começo. Eu falava, nossa, eu quero fazer um funk, eu quero fazer um funk. Isso antes de ter o próprio canal no YouTube. E aí, depois disso acontecer, no meu canal, acontecendo, pode ir pra acontecer, eu fui conhecendo músicos, musicistas maravilhosos assim. Aí eu falei assim, pô, lancei algumas músicas, reverberou, foi legal, fiz bem. E aí, todo mundo gostou e eu falei, pô, quero fazer um projeto agora, um pouco mais cheio. Não é tão cheio porque são só seis faixas, mas eu quero fazer e nessa correria toda eu montei esse projeto e em breve sai. E o Felice vai mostrar uma música. Você vai convidar ele pro Pó de Papo pra cantar lá? Fala a sua ideia que você tem uma ideia de falar comigo, né? E eu com você. É, pra falar da música também. A gente tem vontade ainda de fazer um My Pó de Papo e eu sendo entrevistado por ele e ele sendo entrevistado por mim porque eu acho que vai ser o puro, né? Isso vai ser bom. A gente se conhece bastante. Mais do que ninguém. Meus colegas, meus irmãos na comunicação, o maior barato falar com vocês. Bom demais. Obrigado por isso. Vocês moram aqui, ó. Coração. Obrigado. Tamo junto. Então a gente fecha com um react. Vamos fazer em pé? Vamos. A gente fica aqui assim. Agora, vocês escutam pela primeira vez na televisão brasileira na história da TV Mundial essa canção inédita do Trap Nacional. Chama. Igão. Igão. Menor, não desacredita que vai chegar a sua vez. Eu também me senti perdido, mas sempre acreditei. Papai do céu abençoou, foi um passo de cada vez. Do golfe, lancei a X1, da X1, lancei a X6. Joguei 2x2 pra deixar meu rosto no baile. Fazer dinheiro é a minha fac. Fazer dinheiro é a fac, Bial. Cordão de ouro no pescoço. A juju tá no rosto. Bigodando esses olhos gordos. Hoje tu vai dar pro famoso. Hoje tu vai dar pro famoso. Meu tempo de amostrar estratégia. Minha vida é um cara. Vou te deixar. Aí, ó. Não vê. Nossa, que é muito bom. Dá um abraço nele. Bom dia daqui. Vai checar a sua vez. Muito obrigado, Bial. Obrigado, Bial. Obrigado, Bial. Mas sempre acreditei. Papai do céu abençoou, foi um passo de cada vez.